Mais uma vez, mais um vídeo Antes de tudo, se inscreve no canal aí Não dá pra filmar aí? Não precisa não, aqui dá pra eu filmar Que eu vou só dar algumas dicas Não, eu não quero aparecer na televisão não Vou ficar muito famoso Então pessoal, eu vou tirar agora, fazer a folga entre dente Coroa e pinhão Do diferencial da F4000 Ano 98 Esse daqui é um modelo Dana É um modelo Dana, um tipo Dana Diferencial Dana, modelo 80 Aqui a plaqueta dele aqui é modelo 80 Nos vídeos anteriores já expliquei Como não tirar, como desmontar Profundidade, aperto Essas coisas Então eu vou fazer agora a folga Quando você colocar ele no lugar Essa porca daqui Porque esse diferencial Ele é bom porque você tem como regular Ele tem uma porca no lado de cá e uma porca no outro lado Você pega essa porca daqui Coloca todinha pra dentro Todinha pra dentro, aperta ela com chá de fenda mesmo Todinha pra dentro E joga o diferencial Jogou ele? Ok Aí você vai começar ajustando ela Ajusta e dá uma pré-carga nela Uma vai ficar pesada, você para E no outro você dá uma pré-carga nela também Se você conseguir, né? Fica pesado, você para E vê se tem folga Se tiver folga, ok Aí você vai Foga essa aqui Pra poder tirar Pra poder fazer esse coroa e pinhão Ficar sem folga Porque o certo é isso Porque você dá a pré-carga e já regula ele Então quando instalar ele Tem que fazer isso Bota a porca pra dentro todinha logo Coloca no lugar Depois puxa a porca todinha Dá uma pré-carga, dá um peso Quando é pesado você para E no outro lado também Você dá um aperto Pesou, você para Ok? Você vai balançar Vai ter uma folga Uma pequena folga Aí você faz o que? Você vai Foga essa porca aqui Aliás Você vai ver se tem folga Se ele tiver zero Preso, pesado Você vai ter que folgar Essa aqui Foga essa porca aqui Se ele tiver pesado Sem folga nenhuma Tem que folgar essa porca Fogando ela Fogando ela E vai apertando a outra Porque você apertando Ela vai Afastando esses dentes Do peão Aí você vai verificando a folga Esse daqui é de 13 a 28 Eu vou colocar ele com 20 Com 20 Com 18 O que aparece aqui Eu coloco Então é de 13 a 28 É fácil Simples demais Fazer essa folga E Essa dica Você vai fazer isso Não pode Deixar ele com folga Você vai folgar aqui E empurra com a outra Apertando a outra Ele vai empurrar o conjunto Para fora do peão Ao você olhar a folga Digamos que está com 15 Ou está com 20 Ou está com 18 Está onde você vê Que está certo Ok Você já apertou aqui Empurrando na pré-carga Já que você olhou agora a folga E viu que está correto Você vem agora aqui E aperta essa porca E dá a pré-carga também Quando é pesada Você para Agora dá um jeito de apertar Para ficar no mesmo Um rasgo Que dê para pegar a trava Da porca Tá bom Você fez isso Vai no outro também Dá uma pré-carga também Vai ficar também no mesmo rasgo Da trava da porca E verifica a folga Se tiver ok Onde você quer Então beleza Aperta os mancais Aqui pega uma chave 19 Dá um aperto bom Dá um aperto bom Botou as travas Legal Bota a tampa Bota o óleo Ok pessoal Então tchau